Foram realizados 1.830 testes rápidos dos internos, servidores penitenciários e profissionais de saúde de todas as unidades prisionais do Espírito Santo. 844 presos foram testados. 267 tiveram resultado positivo para a Covid. 81 casos ainda estão ativos. Os resultados levantados trouxeram uma visão muito positiva das medidas que já vêm sendo adotadas pela Secretaria da Justiça. Como, por exemplo, nós podemos citar a suspensão temporária das visitas, o reforço da higienização das mãos, dos espaços em comum, das viaturas, uso das máscaras e também a adoção de celas de isolamento, essas medidas se demonstraram muito eficazes para o controle e para a prevenção da doença dentro do sistema prisional. A maioria dos positivos está na região norte, 43,7%. 95% dos infectados são do sexo masculino, com idade entre 21 e 40 anos. De acordo com esses números, é possível estimar que dos 22 mil internos do sistema carcerário capixaba, cerca de 7 mil já tiveram a Covid-19. Agora nós vamos trabalhar com a intensificação desses protocolos, mas também com uma revisão deles, para saber agora quais medidas, quais novas estratégias a Secretaria da Justiça vai poder adotar para seguir nesse controle, nesse monitoramento da prevenção da Covid-19 dentro do sistema prisional.